emissoras de rádio amigos e amigas das redes sociais do YouTube amigos e amigas do Facebook 105,3 Vida FM um abraço a todos também que estão curtindo e compartilhando porque já está no ar na Cabo Notícias TV o programa deixa o povo saber com Karine Arruda e com Dudu Lima bom dia Karine muito bom dia Dudu Lima muito bom dia você está se conectando agora vai compartilhando nas suas redes sociais vai compartilhando com os seus amigos para que nesta manhã de segunda-feira todos vocês possam ficar bem informados verdade começou a semana começou o mês de dezembro na verdade começou semana passada no sábado dia primeiro ontem dia 2 hoje dia 3 temos o compromisso de começar a semana em em alto astral em grande estilo e agradecendo sempre a Deus pelo carinho pelo amor pela vida por tudo que ele nos tem proporcionado obrigado Senhor por mais um dia pelo lindo amanhecer pela noite que nos guardou com tanto cuidado e até os livramentos que eu não pude ver mas que com certeza ocorreram agradeço a ti o senhor hoje segunda-feira como Karine bem lembrou dia 3 de dezembro já se passaram 337 dias do ano faltando 28 dias para terminar hoje Karine é dia internacional da alegria crônica tem gente que sofre de alegria crônica é um problema que é bom né você tá sempre alegre em estado emocional sempre feliz mesmo com os problemas mesmo com as dificuldades mantenha-se alegre hoje também é o dia da pessoa com deficiência e dia de São Francisco Xavier e hoje no programa minha gente vamos falar de uma uma matéria que circulou ontem no jornal do comércio do nosso querido jornalista Humberto né o jornalista é cláudio na verdade cláudio Humberto ele ontem fez uma revelação que muita gente não sabia que o porto de suave aqui no cabo é comandado pelo PP partido conhecido como partido das propinas e lá os apadrinhados do PT do PP deita em rola com a gente acompanhou ali direitinho a matéria inclusive estava hoje na repercussão do do NE10 e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse caso tem neta de deputado que foi envolvido no mensalão e até pessoas ligadas ao prefeito preso do cabo que estão trabalhando em sua picarinha ruda olha aí gente revelações né muito bem parabéns viu para quem vai vai atrás pesquisa e traz notícias para que possamos ficar bem informados mesmo na tentativa de calar a voz do povo vamos nos manter firmes e fortes confiantes primeiramente em Deus no nosso trabalho naqueles que acreditam na nossa transparência e no nosso trabalho por isso nós estamos aqui com o nosso compromisso deixa o povo saber a verdade porque a verdade ela liberta olha carinho por falar em liberdade verdade que liberta final de semana o o vereador que está afastado ezequiel tentou voltar para a câmara municipal fazendo pedido à justiça ao ao tribunal de justiça de pernambuco para que ele fosse reintegrado à câmara e o pedido o pedido foi negado detalhes daqui a pouco deixa o povo saber e ainda hoje no programa eu falo de um pai que matou filho ontem pai mata filho detalhes daqui a pouco deixa o povo saber no oferecimento de quem carinho e deixa o povo saber no oferecimento da ótica look ótica look aqui bem pertinho de você no centro do cabo de santo agostinho ali ao lado do todo dia também temos ótica look em barreiros e no shopping sirinha em ótica look lembrando que você tem promoção de inverno a verão e na compra do seu óculos de grau completo o exame de vista é inteiramente grátis deixa eu também aqui mandar um abraço para você de ponte dos carvalhos que agora tem sua clínica popular não é isso carinho isso mesmo é pop clean saúde lá em ponte dos carvalhos na diomedes ferreira de melo ao lado do boticário atenção ponte dos carvalhos e região cuide da sua saúde da pop clean saúde atenção mulheres depilação design de sobrancelhas ligue para a bianca olha o telefone da bianca 987971978 isso mesmo 987971978 não é isso carinho isso mesmo gente design de sobrancelhas perfeito é com a bianca e ainda hoje no nosso programa vamos ter as principais manchetes dos jornais e a previsão do tempo muito bem carinho e arruda está aqui com a gente para fazer esse programa cada vez mais mais próximo de você eu quero desejar abraçar os amigos que estão compartilhando no seu perfil estão compartilhando nos grupos do facebook depois compartilha nos grupos do whatsapp dando link link também do nosso youtube da visão diária tv deixa eu mandar um abraço a todos vocês e agradecer do fundo do coração o que vocês estão fazendo compartilhando e acreditando quero também agradecer o pessoal já sabe que nós temos uma vaquinha virtual onde você pode fazer um depósito para ajudar no nosso programa todos sabem que nós estamos vivendo praticamente dessa desse programa estamos trabalhando para que esse canal seja um canal permanente de informações sabemos dos problemas que nós enfrentamos as emissoras de rádio quem está preso realmente no cabo somos nós aqui do lado de fora preso a ordens que vem dentro do hotel para perseguição para fechar as portas de emprego para que as pessoas não têm acesso à informação e outra vereadores do cabo estão presos presos às ordens vindas do hotel eles a maioria fazem aquilo que o homem manda se ele quiser sair de férias sai se quiser ser remunerado mesmo preso ele é ou seja presos somos nós que estamos aqui do lado de fora na verdade preso aqueles compromissos eu não sei qual é as ordens que estão sendo dadas para perseguição dos comunicadores a lançou usa do lima não sei porque eles estão fazendo isso porque na verdade não só somos somos apenas nós se for para perseguir persiga o william bonner persiga o cardinô persiga o hugo esteves porque eles estão sempre falando mas nós estamos aqui próximo da população para dizer a verdade conhecereis a verdade a verdade vos libertará e aqui o nosso programa deixa o povo saber só funciona por causa de você que está colaborando colaborando na nossa vaquinha virtual o banco é caixa econômica federal agência 0559 banco é caixa econômica federal agência 0559 operação 001 e o número da conta carini é três três meia quatro três dígito zero três três meia quatro três dígito zero você vai lá faz um depósito em qualquer valor para ajudar a manutenção do nosso programa para que tenhamos mais condições de chegar cada vez mais perto de você com mais informações aqui é o nosso canal de informações que é patrocinado também por você carini vamos agora o que é o que tem para a gente manchete de jornais isso vamos às manchetes dos jornais que está em circulação no dia de hoje e vamos a folha de são paulo que traz medicina da família tem 70% das vagas sem interessados o estado de são paulo traz judiciário quadruplica gastos com pessoal em duas décadas vamos agora os jornais que estão em circulação aqui em pernambuco começando pelo diário de pernambuco a queda anunciada dolorosa e merecida do esporte caiu venceu no último jogo mas não tinha mais jeito porque dependia de outros outros resultados infelizmente o esporte desce para a segunda divisão hein gente não é terceira nem quarta não é da série b ok ok a folha de pernambuco traz esporte rebaixado e o jornal do comércio bolsonaro conclui equipe durante esta semana semana decisiva para o brasil bolsonaro vai se encontrar com vários líderes de partidos segundo onyx lorizone carini meus amigos ele diz o seguinte não haverá o toma lá da cá o método vai ser outro a metodologia para que o presidente tenha maioria no congresso nacional não vai ser o toma lá da cá o velho me dá aí o apoio que eu te dou cargos te dou ministérios te dou emprego será que vai não vai ser assim o problema é o seguinte povo brasileiro como como diria o o o candidato a presidente cabo da senhora o problema é o seguinte nação brasileira onde tem um dedinho de um pastor aí o negócio fica podre se vocês perceberem tem um pastor muito famoso que é conhecido como mala né o pastor mala onde o pastor mala tá o negócio fica ruim só espero que não seja ruim porque se bolsonaro não prestar não presta para o brasil inteiro afunda o brasil todo mas olhe bolsonaro se afaste bolsonaro eu tava vendo aqui algumas imagens dele elogiando o sérgio cabral elogiando o eduardo cunha elogiando o pesão elogiou então tão preso elogiando o prefeito do cabo preso elogiando o bolsonaro peraí calma espero que não seja assim que papai do céu o deus verdadeiro que criou os céus e a terra abençoe a nossa nação não deus que muita gente serve que é mamon que é um deus também que chama-se dinheiro é um deus também que tem colocado muita gente numa situação difícil mas gente vamos começar também o programa falando que é carine quem tá ligadinho né dudou gente que se liga na gente o lúcio augusto está ligado a maria gomes a marinalva farias o marcelo rodrigues e o jonathan alves todos ligadinhos com a gente muito obrigada então marca a presença você que tá assistindo não fique só assistindo dê um curtir né sobe coração sobe coração deixa seu nome diga onde você está assistindo né se você não tiver medo porque uma funcionária da prefeitura do cabo me revelou me revelou nesse final de semana olha Dudu eles não proíbem a gente assistir seu programa não a gente só não pode curtir deram um pequeno toque você não acha que já tá bom de curtir o programa de Dudu na internet não foi essa ordem que deram lá dentro e ela disse por que o facebook é meu não mas porque tá dando prestígio e ele tá falando da situação do cabo peraí até nisso vocês querem mandar rede social é pessoal a pessoa tem o facebook dela e se tá gostando ela curte dá uma curtida né bota um coraçãozinho ou então bota uma carinha feia de raiva no começo tinha até gente colocando carinha feia de raiva aí disseram nem isso coloque porque ela vai terminar impulsionando o programa do Dudu Lima que não é o programa do Dudu Lima é o programa do povo cabeça e deixa o povo saber com Karine Arruda e Dudu Lima vamos juntos Karine vamos trazer as informações das três netas de Pedro Correia que tem cargos comissionados no Porto Suá tá no jornal no jornal do comércio e também no site NE10 fala pra gente Karine o que é que tá aí olha a minha gente ex-deputado federal e ex-presidente nacional do PP o Pedro Correia condenado no mensalão e petrolão tem três netas em diretorias do Porto de Suá que é comandado pelo partido presidido pelo deputado federal Eduardo da Fonte as nomeações para os cargos comissionados foram reveladas pela coluna do Claudio Humberto publicada na edição desde o domingo do Jornal do Comércio segundo o colunista quatro netas e seus respectivos namorados foram contratados pelo presidente do complexo portuário Carlos Carlos Vila né Carlos Vilar além delas uma diretora do Porto é contadora do prefeito licenciado do cargo de Santo Agostinho Lula Cabral do PSB olha como é que a gente deve chamar ele agora prefeito licenciado que está preso no Cotel observação e triagem de Abreu e Lima desde a deflagração da Operação Abismo no dia 19 de outubro o diretor disse o seguinte olha o que a gente faz lá é contratar tá certo as pessoas que são indicadas politicamente mas antes delas serem admitidas elas passam por teste e tem capacidade são pessoas capacitadas ninguém aqui está falando da capacidade das pessoas não tá certo inclusive a questão da mulher aí da contadora que é ligada ao prefeito licenciado e preso do cargo de Santo Agostinho ele diz que quando chegou ela já estava lá mas acredita nos critérios técnicos para poder ser nomeada então mesmo sendo indicado pelo padrinho político que manda colocar alguém essa pessoa tem que ter qualificação não é simplesmente dizer que a pessoa vai trabalhar e vai e fica por isso mesmo foi o que falou o diretor espero que isso seja verdade porque não adianta né você combater a corrupção combater tudo isso quando chega um governador eleito coloca as pessoas em vários órgãos do estado inclusive foi isso que o Bolsonaro prometeu que não ia fazer no governo federal porque também tem muita gente por indicação política ocupando cargos na esfera federal como existe na esfera estadual até na esfera municipal tem prefeitos e prefeitas que está nomeando pessoas indicadas por vereadores por deputados né então isso também é uma prática comum no Brasil se você quiser ler a matéria completa na íntegra vá no NE10 tá gente que está lá a matéria disponível no NE10 olha minha gente uma tragédia aconteceu ontem na zona oeste do Recife lá no Cordeiro um policial militar que está licenciado para tratamento médico que segundo informações ele sofre de alcoolismo ele era realmente uma pessoa agressiva até os vizinhos não aguentavam porque ele colocava som alto e quem vinha reclamar ele metia bala nossa era tiro para todo lado abuso de poder ele é ele é problemático tomava a bebida dele ele ficava violento desse jeito Karen sabe foi o que ele fez ontem ontem segundo informações do jornal do comércio ele estava brigando com a esposa que era comum ele brigar bater mas tem filhos um de 24 e outro de 27 anos os filhos estavam juntando a roupa dele para ele ir embora não morar mais com a mãe ele pegou a pistola deu um tiro no filho pegou no braço e deu um tiro no outro pegou no abdômen o que pegou no abdômen foi socorrido para a restauração e morreu o mais novo que levou o tiro no braço também foi socorrido tiraram o projeto do braço dele e ele passa bem ao ser preso o policial segundo informações ainda alcoolizado exalando exalando álcool disse que atirou no filho para assustar não foi para matar deu um tiro e pegou no braço segundo informações ele nem viu o outro filho que ele matou disse que estava lá socorrendo o filho que caiu do tiro quando o outro veio para cima dele ele foi e atirou e matou o próprio filho tragédia no cordeiro ontem em Recife olha o que tem de policial militar policial que estão sofrendo de problemas psicológicos não está escrito e isso o governo tem que tomar providência tem que analisar direitinho as condições insalubres que trabalham os policiais porque isso realmente afeta a mente em uma pessoa dessa armada é um perigo e ele vitimou o próprio filho ontem na capital pernambucana lamentável essa notícia Carine Arruda meu Deus e vamos aqui as notícias que não param de chegar mandaram mensagem aqui para mim que hoje é aniversário de quem? do Cleodir Cleodir parabéns grande vendedor grande representante comercial parabéns Cleodir feliz aniversário para você meu querido que Deus te proteja nas suas viagens nos seus trabalhos e que esteja sempre com você olha aí parabéns felicidades que Deus te abençoe e vamos trazer aqui uma notícia boa eu acredito que seja boa seja verdade conta de energia fica mais barata agora em dezembro dezembro de energia mais barata Carine a conta de energia elétrica deve ficar mais barata nesse mês de dezembro segundo a agência nacional de energia elétrica a ANEEL a bandeira a bandeira tarifária vai passar de amarela para verde a informação foi divulgada pela agência nesta sexta-feira dia 30 muito bem e com a mudança a tarifa que era de um real é isso mesmo agora para quanto vai para zero ou seja não terá custo adicional muito bem vai zerar então não vai ter custo adicional espero que a gente realmente sinta no final do mês a diferença e no bolso muito bem deixa o povo saber meus amigos vereador Ezequiel que está afastado no último final de semana entrou com um pedido para ser reintegrado todo mundo sabe que aqui no cabo temos quatro vereadores que ainda estão afastados e no lugar deles já tem suplentes que assumiram quem são esses vereadores do do Lima o Ezequiel que foi substituído por Zé Maria Nemias substituído por Tadeu Anjos tem também o Amado do Sindicato que foi substituído por Ricardo Mago e o presidente da Câmara o ex-presidente que não é mais o Anderson Bocão que foi substituído por Rildo do Peixe no final de semana a gente recebeu aqui a informação né Karine cadê a informação aí que ele entrou com um pedido e esse pedido foi negado Ezequiel não vai voltar diz aqui cadê deixa eu ler aqui diz aqui o seguinte Procuradoria de Justiça Central de Recursos tal, tal, tal dia 30 expedição de intimação não concedida participação de tutela juntar de petição petição não foi concedida a petição pra que ele voltasse pra assumir a Câmara Municipal Sim, Dudu mas ele tem o direito claro claro que tem mas ele tem que primeiro responder porque todo o processo tá certo que tá rolando com relação aos vereadores que empregaram pessoas no seu gabinete que não estavam trabalhando a acusação é essa se fosse só essa bronca era perdoa e a outra de que eles não pagavam integralmente o salário dos funcionários mas enquanto isso tiver em investigação ele pode ficar tentando voltar pra Câmara é mas eu acho muito difícil muito difícil isso acontecer e outra coisa viu gente o vereador pediu pra voltar e foi negado e no dia 30 conta também os advogados do prefeito licenciado e preso Lula Cabral pediram também um novo pedido de habeas corpus que ainda não foi julgado não foi julgado não temos ainda informação muita gente tá perguntando Dudu já saiu o resultado que demora de sair esse resultado qual é a novidade desse habeas corpus a novidade é que ele agora é um prefeito licenciado se o problema era ele voltar pra prefeitura pra tentar mexer fazer alguma coisa agora não corre mais esse risco porque ele está licenciado será que a justiça vai entender desse jeito será vamos aguardar o julgamento do habeas corpus porque os advogados querem tirar o prefeito da situação que se encontra que é preso ele fica apenas como prefeito licenciado e tem também informações viu que vereadores do município do Ipojuca já receberam notificação já receberam intimação pra irem ao ministério público pra falar também nesse caso de funcionários fantasmas e de não pagar o salário integral então vamos lá vamos acompanhar tudo isso gente está pegando fogo está pegando fogo a política pernambucana não é só a câmara do cabo de Santo Agostinho não viu a câmara de consulta primeiro eles são chamados atenção vereadores presta atenção primeiro vocês são chamados aí vão provar que não porque senão depois a polícia vem tá certo aí vai ser pior coloca o povo pra trabalhar pague o salário todo direitinho esse negócio de estar botando gente pra trabalhar e não pagar o salário é crime é errado então não vamos cometer isso vocês foram eleitos o salário que vocês ganham dá muito bem será que não dá pra viver quatro anos recebendo dinheiro do povo pra ser servidor do povo porque prefeitos vereadores deputados são sim servidores do povo são empregados do povo e tem que respeitar isso carinho é importante também Dudu a gente falar das fake news muita gente vindo aqui no nosso privado e perguntando sobre o Bocão e o Amaro é 12 anos mesmo não saiu o julgamento eu não peguei nada na justiça nem de informações mas pare de estar espalhando notícias falsas pare que isso é feio os grupos de whatsapp a foto de um e a foto de outro e falando que pegaram 12 anos gente vamos ter cuidado com essas fake news não tem nada disso não foi julgado não teve julgamento vamos aguardar pare de terrorismo que loucura é essa não já tá bom não saber que já tem vereadores afastados prefeito afastado e preso não tá bom não saber que tá sendo investigado que daqui a pouco a gente vai saber a verdade se eles são culpados se eles são inocentes pra que esse desespero todo pra que tem muita gente também carinho querendo aparecer politicamente isso tem muita gente querendo aparecer como se fosse ah uma grande coisa não é grande coisa não vocês acham que eu quero que o prefeito seja condenado preso e provado que ele é bandido não quero porque o povo votou nele pra ele cumprir o mandato a gente quer que ele seja realmente investigado e que a verdade seja dita se foi um crime que ele cometeu que ele pague por esse crime que possa ressarcir devolver o dinheiro se esse dinheiro saiu do município que volte isso mesmo que a gente quer não vai ficar ah pra ficar no lugar dele não o povo votou nele e tem que ficar até o final agora se a justiça tirar problema da justiça mas é importante também saber os 92 milhões pra onde foi cadê onde tá o dinheiro olha eu quero chamar a sua atenção viu servidor público você que já se aposentou você que tá pra se aposentar tá em risco ainda viu se esses 92 não voltar não aparecer a sua aposentadoria está em risco e eu não estou vendo nenhum aposentado preocupado com isso tô vendo também não tá nem aí tá nem aí faça isso não rapaz faça isso não rapaz vai lutar pelo que é seu os movimentos que temos aqui cadê o sindicato cadê o sindicato cadê o pessoal do Cabo Previo meu Deus cadê vocês estão todos caladinhos por quê é dinheiro seu é seu dinheiro não deixe que isso aconteça depois depois que ficar sem receber aí vai procurar as redes sociais né vai procurar o Dudu Lima aqui né pra fazer nota pra ler uma carta né e colocar nos carros de sonhos depois né que perder né estamos avisando viu depois não venha chorar não viu estamos avisando vá pras ruas vá cobrar vá perguntar onde é que tá esses 92 milhões porque o maior prejudicado somos nós que somos povo viu muito bem enquanto eles estão aí ó e amanhã tem fechão na Câmara amanhã tem Câmara estão nos seus cargos estão indicando recebe todo mês indo trabalhar ou não né recebe todo mês indo trabalhar ou não e nós aqui é claro sofremos tudo isso porque quando tira dinheiro do povo falta saúde falta educação falta merenda na creche falta muita coisa faltam muitas coisas pra cidade e a gente é quem sofre eu quero dizer pra vocês que a nossa luta é essa é pra trazer a informação verdadeira não é pra falar mal de ninguém não nosso programa é pra dizer a verdade agora a verdade às vezes incomoda e tem gente que fica ameaçando os outros né ah merda não liga isso não não fala o povo tem que saber o povo tem que saber as coisas que estão acontecendo mas diz que o povo não tá nem aí tá aí sim porque se não tivesse aí vocês não estavam preocupados pra que tanta perreio não é verdade eu quero encerrar o programa dizendo que o nosso compromisso tá de pé tá certo vamos nos manter firmes e vigilantes qualquer tentativa de calar a nossa voz vamos combater juntos vou passar as informações pra vocês vamos combater as mentiras as falsidades a tentativa de caluniar as pessoas de tentar intimidar as pessoas com qualquer coisa mas vamos juntos porque Deus é por nós e se Deus é por nós quem será contra nós Karina olha deixa eu mandar um abraço aqui ao Clóvis Domingo de Ponte dos Carvalhos Deus te abençoe Clóvis obrigado por tudo irmão e ele quer mandar um abraço pra irmã dele que se chama Ana que está em Aracaju alô Ana de Aracaju e a tia Lia da Bahia que também que estão brigadinhas do nosso programa muito obrigada compartilha aí tia Lia que mais Karine manda um abraço manda beijo pra todo mundo aí dizer que a Ótica Look continua com grandes promoções de inverno a verão tem sempre promoção na Ótica Look no centro do Cabo ali ao lado do Todo Dia o Shopping Seriaém e também em Barreiros alô amigos de Barreiros em breve grande festa aí da Ótica Look aguardem quem também está ligadinho é a Paula Oliveira o Pinho Paes o Ivaldo muita gente boa ligadinho aqui com a gente alô Ivaldo Muro muito obrigada alô Serraria alô Maçangana alô os engenhos do Cabo de Santo Agostinho alô Sebastião Paul alô os amigos que estão conectados com a gente em toda a região metropolitana do Recife pessoal de Muribeca os amigos de Jaboatão dos Guararapes os amigos de Escada tem muita gente apelando que chegue também a polícia em Escada vamos acompanhar tudo onde tiver problema a gente vai realmente trazer aqui as informações porque o nosso compromisso é com você vamos mandar aqui um abraço já mandei a Dilson a arte já está lá a arte já está aí você que não viu um abraço a Dilson Artes tem promoção da Dilson Artes no final de ano vamos aqui soltear canecas personalizadas do programa para você que compartilha a parceria com a Dilson Artes serigrafia em Nossa Senhora do Ó e em Pojuca em frente ao Magazine Real vamos terminar o programa Karine vamos sim Dudu vou deixar um recadinho aqui para você começar né essa segunda-feira maravilhosa ainda que a vida lhe cause dor não abandone seu sorriso pois ele é a marca da superação e o caminho para o recomeço e lembre-se o nosso coração pode fazer planos mas a resposta certa vem de Deus e aqui a mensagem do Minuto de Sabedoria diz que embora sozinho continue a canhada se todos os abandonarem prossiga sua jornada se as trevas cresceram em seu redor mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama da sua fé não deixe que sua luz se apague para que você mesmo não fique em trevas ilumine com a sua luz as trevas que estão ao seu redor bom final ou bom início de semana Deus fez as pessoas para serem amadas amai-vos uns aos outros isso mesmo gente e as coisas para serem usadas mas infelizmente muitos amam as coisas e usam as pessoas e querem nos degredir e querem nos degregrir e querem nos degregrir e querem o que querem com a gente paz no coração amor luta pela verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará um grande beijo um grande beijo muito obrigada a todos mesmo pelo carinho continue ligadinhos amanhã tem mais notícias tá gente estamos apurando o programa vai subir aí viu no youtube estamos apurando também os casos tá certo amanhã vamos trazer os nomes dos vereadores do Ipojuca que receberam notificação fica ligadinho que amanhã tem mais deixa o povo saber tudo isso especialmente para você beijão tchau gente até amanhã tchau